O que é o prefeito de Atalaia? E viemos aqui fazer uma coletiva de imprensa aqui com ele Prefeito, como é que o senhor acha que vai se empenhar lá na sua campanha? Como é? Quanto você está disposto a investir lá na sua campanha? Boa noite meus amigos e minhas amigas atalaenses Eu tenho 10 milhões para gastar na campanha 10 milhões E 5 milhões para ajudar os meus amigos vereadores Sim, e a respeito da infraestrutura da cidade Você pretende fazer o que para inovar o município de Atalaia? Eu pretendo reformar em primeiro lugar o hospital Darcy Vargas Quem vai mudar o nome dele vai ser a instituição Leo Vou renovar o futuro hospital da instituição Leo Sim, e me derrubou a rua? Assaltar a cidade, que é a cidade que se encontra com muito buraco Colocar semáforo onde for preciso Renovar as pontes Reformar a praça rodoviária Me desculpe prefeito, eu interrompei mais Não, um minutinho por favor Pretendo reabrir a Comeza Muitos anos já começa a ser encontro a fechada Sim, prefeito Me diz uma coisa E para fazer isso tudo Você já tem algum apoio certo no município? Tenho Quem são eles? Tenho o meu amigo Radinho Tenório Que muitos votos ele tem na cidade É meu cabelo eleitoral Tenho o meu amigo Vinícius É empresário forte lá da usina Uricuri Na área da Uricuri tem muitos votos Tenho o meu amigo Gilberto Conhecido pelo Pinho O grande corredor de vaquejada Tem muitos votos dos amigos Que também correm vaquejada Muitos votos dos fazendeiros De Atalaia Aí pretendo ser prefeito para isso Para ajudar o povo da minha terra O Difinha Dono de postos de gasolina Grande empresário 300 postos no estado de Alagoas Meu amigo do coração Os carros da campanha Vai ser tudo abaixado lá Rapá Menondas Meu amigo Rapá Menondas Ali que é um que tem autoridade Tem muitos votos Ali é o grande corredor de Atalaia É Rapá Menondas Ali quando prende Não tem advogado que sorte não Ali tem autoridade Sim, ô prefeito Diga uma coisa E seus apoios políticos Já teve contatos com deputados Senadores Já tem apoio Fechou com algum já? Fechei com Fernando Collor Que é o grande meu amigo Com Renan Calheiros Até o Renanzinho Está me apoiando Renanzinho Prefeito do município E com deputado Não fechei ainda não Mas estou vendo a proposta aí Com os deputados Ô prefeito Agora o que não Tem um grande apoio também Que esse aqui pesa mais O apoio do presidente Lula Que está me apoiando Ô prefeito E sobre uma ousadia Que eu ouvi dizer Quero até esclarecer com você Que eu soube que você está Com uma pretensão De quando for prefeito de Atalaia Desvia o Rio Paraíba Para irrigar o sertão É verdade isso aí? Eu quero dizer ao Rio Em primeiro lugar Por quê? Porque no inverno Para evitar de ter enchente em Atalaia Desvia ele Para irrigar o sertão Já para não haver enchente em Atalaia Na época do inverno Segundo o sertão precisa A estiagem lá Está muito Muita estiagem Já tem alguém mesmo Para colocar na secretaria Secretaria de Cultura De 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 educação Tem Quem são os nomes assim Secretaria Secretaria de Saúde Quem você vai colocar Na secretaria de saúde Secretaria de saúde Eu vou colocar o Cicinho Dallan House Meu nome Não é educação 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 Colocar o Hugo Cultura Cultura Colocar a Dona Vandete E De Finança Finança Meu amigo Vinícius Perfeito Para finalizar Aqui a nossa coletiva De imprensa Por que você quer Deixar uma mensagem Para a população Atalaense Alguma coisa O Léo É renovação Quero ser prefeito Para renovar Contar com o apoio Dos meus amigos Do Hugo Meu amigo Tem muitos votos Lá na secretaria De educação Ele tem muitos votos Lá Contar com o apoio Dele E 2012 Conta comigo Renovação É Léo Léo na prefeitura Obrigado prefeito Obrigado Pela oportunidade E a honra De entrevistá-lo E agora a gente vai Deixar o seu destrutar O final de semana Na coxa do Saúde Um abraço Felicidades Tá certo